A partir de agora a gente retoma a conversa com o secretário de governo aqui do Estado, Ernesto Roller, com os assuntos da política. Secretário, só para testar, bom dia novamente, o senhor me ouve bem? Bom dia, Rubens. Eu ouço perfeitamente, espero que o meu áudio e vídeo estejam chegando com a qualidade que eu recebo de vocês. Agora está perfeito, agora não tem nenhum problema. Antes a gente já estava se esforçando aqui para entender o que o senhor dizia. Eu entendi em linhas gerais e já faço uma segunda pergunta, secretário, porque o presidente do PL aqui, o Flávio Canedo, reforçou muito, falou várias vezes, repetiu várias vezes, dizendo que o governador Ronaldo Caiado não tinha serviço para mostrar no governo. Ele alega que o governador fica só no discurso e que na prática não tem realizações à frente do governo e faz até comparações lá com o governo passado. Como é que o senhor avalia esse tipo de crítica, o tom dessa crítica e desse discurso em relação ao governo de Ronaldo Caiado? Eu ouvi a entrevista e fiquei com a certeza de que efetivamente a oposição realmente não tem o que dizer. Porque você pode pegar que nenhum ponto foi apresentado por ele, olha, isto poderia ter sido feito dessa forma e não foi. E o presidente do PR desconhece aquilo que vem sendo feito pelo governo, não só o que podemos dizer aí de infraestrutura, as transformações feitas na área de educação, que a gente pode verificar aí, a entrega, todos os alunos uniformizados, a rede pública, a entrega agora dos Google Chrome. Travou? É, o contato infelizmente caiu, né? Travou ali com o secretário de governo Ernesto Roller. Assim que a gente retomar o contato, voltou, voltou sim, secretário? Então, nós temos a situação de que a oposição efetivamente não tem o que dizer, desconhece, por exemplo, a transformação feita na área da saúde pública, com a interiorização, com a regionalização da saúde. Então, assim, o governo tem realizações de muitas, muitas realizações, né? O governo enfrentou um momento de muita dificuldade. Agora, você percebe que essa comparação com os governos passados era absolutamente positiva para o governo atual, né? Então, o que demonstra é que a oposição está presa no passado e o passado da oposição não é positivo, né? A gente tem conhecimento, todos têm conhecimento que o passado da oposição está muito mais nas páginas policiais do que efetivamente nas páginas das realizações de governo perante a população. Então, é um discurso vazio, é um discurso inócuo, é um discurso realizado apenas para marcar uma posição sem qualquer conteúdo, sem qualquer discussão de fundo, sem qualquer discussão efetiva e pragmática, com a demonstração daquilo que eventualmente tenha deixado de ser feito ou que esteja sendo feito de forma equivocada. Não, diz, olha, não fez, não cumpriu, mas não diz o quê, não diz em que ponto. E, a bem da verdade, o governo tem muito a mostrar nas diversas cidades, nos diversos municípios, nas diversas regiões, na capital, enfim, em todos os cantos do nosso estado. É claro, é óbvio que gostaria de ter um conjunto muito maior, mas é preciso dizer e reconhecer que enfrentamos neste período uma pandemia que muito, muito da energia financeira do estado brasileiro, especialmente o estado de Goiás, aqui que estamos nos referindo, ela demandou muito disso, mas, mesmo com isso, o governo pôde fazer um fortíssimo ajuste de contas, promover um saneamento das finanças públicas, estancar o ralo do mau gasto, seja ele por desvio, seja ele por falta de planejamento, por improviso, estancando isso, mas, sobretudo, fazendo uma postura efetiva. O que há de muito diferente é que o governador Ronaldo Caiado, ele realiza, ele não fica fazendo pirotecnia, ele não fica fazendo lançamento de obras e ordens de serviços que não haja recurso para a sua realização. O Goiás se cansou disso e o resultado, em 2018, o resultado das urnas, deixou isso muito claro. O Goiás tem um governo sério, que é um governo austero, que é um governo realizador, mas que é um governo transparente com a população. Cileide Alves. Bom dia, secretário. Bom dia, Cileide. Uma das coisas que o Flávio Canedo critica é o que ele chama de falta de realizações e em cima de um discurso de apenas de crise econômica que o Estado não tinha direito. ele acha que isso não justifica o que o governador realizou, pouco o que ele acha que o governador realizou. O senhor falou aí que o governador investiu em infraestrutura. Seu áudio está cortando. Realmente está complicado hoje com o serviço de internet, né? Primeiro com áudio ruim aqui, com qualidade ruim, agora com essa travada aí da Cileide. E aí isso aconteceu em outros momentos aqui do programa, viu, Roller? Internet não tem como. A gente está preso também nesse serviço. Mas aí a Cileide dá essa travada, mas depois a internet põe tudo de uma vez só. Mas acho que ela vai retomar a pergunta. Agora sim, Cileide. Vamos ver se a qualidade está melhor. É, bom, Cileide não. Cileide não, realmente a imagem da Cileide toda travada e o áudio também. Mas a gente percebeu, pelo menos em linhas gerais ali, o que a Cileide estava perguntando, né, secretário? Acho que ela está detalhando, querendo detalhar efetivamente o que foi feito, por exemplo, a infraestrutura diferente do que o Flávio Canedo diz, que o governo fica só no discurso, especificamente na área de infraestrutura, secretário? Olha, na área de infraestrutura. O governo atingiu agora mais de mil quilômetros de rodovias recuperadas, rodovias pavimentadas, recuperadas, refeitas e feitas. Então, veja, só nessa área de infraestrutura nós já temos esse ponto. Além, é claro, da manutenção que vem sendo feita, a construção de pontes nas diversas regiões do nosso Estado. Então, no campo da infraestrutura, reforma de unidades escolares, construção de unidades escolares, construção de aparelhos públicos de saúde, retomada de obras paradas há muitos anos. Então, no campo da infraestrutura, basta que ele ande e veja, por exemplo, o governo está fazendo obras em todas as regiões do Estado, através da Goinfra, no que diz respeito à pavimentação asfáltica. Você pode, quem anda pelo Estado, percebe que já houve uma significativa melhoria da qualidade da malha viária do nosso Estado. Então, o que não se deve esperar, num período excepcional como esse, são obras cujo resultado não será percebido pela população, será apenas para fazer uma festa. O governador não faz assim, o governador realiza, ele quer que os serviços públicos, ele trabalha para que os serviços públicos cheguem à porta do cidadão, cheguem à vida do cidadão com qualidade. Então, no campo da infraestrutura, o debate é favorável ao governo, porque há um conjunto de realizações, existem rodovias, existem obras feitas, nós estamos assistindo ainda imprensa, inaugurações, início de execução de obras, finalização de execução de obras. Então, quanto a esse tema, o debate é favorável ao governo no que diz respeito à infraestrutura. Secretário, há algum tipo de incoerência do governador agora buscar o apoio do MDB? Enfim, e do próprio partido, o MDB comandado por Daniel Vilela, que foi candidato em 2018, estava contra Ronaldo Caiado naquela eleição e puniu, inclusive, MDBistas que apoiavam o então senador e candidato ao governo, Ronaldo Caiado. Inclusive, o comando do partido encaminhou esse tipo de processos para punir os MDBistas que apoiaram Caiado em 2018. E agora o MDB vai para já, encaminha aí essa decisão, está avaliando o convite do governador para compor a base. Como é que o senhor avalia essa mudança de cenário? Em 2018, o MDB estava do outro lado, estava disputando contra Caiado e agora poderá estar na base de Ronaldo Caiado para 2022, logo na eleição seguinte, secretário? Olha, da parte do governador, o governador sempre manifestou, em 2014, ele disputou eleição ao Senado numa coligação com o MDB. Ele foi candidato a senador e Iris Rezende candidato a governador. Em 2016, ele apoiou Iris Rezende para a Prefeitura de Goiânia. Então, não há da parte do governador nenhuma incoerência. Quem pode responder pelo MDB é o seu presidente. O que posso dizer a você é o seguinte, é inegável que há um reconhecimento de que o MDB errou lá em 2018. Aqueles que estavam numa posição diferente foram os que acertaram. Mas quem pode dizer de sua eventual incoerência é o representante do MDB hoje. Vamos tentar de novo o questionamento da Sileide Alves. Sileide, naquela pergunta anterior que você fazia, eu completei no que tinha dado para entender que o secretário detalhasse as obras de infraestrutura que o governo tem feito nesse setor, que foi criticado pelo presidente do PL ontem. E aí, além dessa questão da infraestrutura, o secretário acaba de analisar a situação do MDB, o convite do governador feito ao MDB para compor a chapa no ano que vem. Secretário, à sua disposição. Sileide. Pois é, não, era sobre essas questões as minhas perguntas. E, bom, aí uma outra crítica que a gente tem ouvido especialmente do PSDB é o aumento do endividamento do Estado. O governador não pagou e a dívida, os serviços da dívida nesses três anos fez uma renegociação para pagar isso em 30 anos e a dívida consolidada de Goiás aumentou em consequência desse não pagamento. E esse é um problema também que a oposição vai trazer para o debate eleitoral, secretário. Olha, Sileide, eu vejo que esse é um debate que é favorável ao governo. Veja, nenhum real dessa dívida foi feito e captado no atual governo. Nós estamos falando de dívidas pretériques, dívidas deixadas pelas administrações anteriores, que o governador, sim, está trabalhando para renegociá-las, que o governador, inclusive, teve que ir ao Supremo Tribunal Federal para obter uma possibilidade de uma renegociação dessa dívida, que em muitos pontos nós temos contratos indexados em dólar. Então, você tinha aí há quatro, cinco meses o dólar a três reais, o dólar hoje está a cinco, quer dizer, um crescimento de quase 50%. Então, o que o governador fez foi buscar uma renegociação, está trabalhando nisso, mas vale dizer, vale dizer, não tem legitimidade para discutir a dívida, quem a fez? Foram eles que fizeram. O presidente do PR, por exemplo, ele fala da coordenação de Marconi e Perillo, é o que é o grande artífice de significativa parte desse endividamento. Então, não se pode fazer um discurso tão raso, tão ineficiente e tão improdutivo, por quê? Porque efetivamente foram eles que endividaram, não há contrato de empréstimo da parte do governo do Estado no governo de Ronaldo Caiado. O que o Ronaldo Caiado nesse particular está fazendo é trabalhando para limpar a sujeira deixada pelos governos do PSDB, governos, inclusive, defendidos pelo senhor Flávio Canedo, que de forma muito desrespeitosa fez ataques, inclusive, pessoais ao governador, dizendo da capacidade do governador de administrar, falando de aspectos familiares, sobre ter recebido herança. Sim, o governador recebeu a herança, sim, mas o governador é um médico, trabalhador, salvou muitas vidas, garantiu qualidade de vida para muitos dos seus pacientes, dedicando-se à medicina e o governador não casou com mulher rica, não, o governador tem trabalhado a vida inteira nesse ponto para fazer valer o seu pensamento como médico e na política trazendo seriedade, trazendo honradez, trazendo um discurso combativo, sem dúvida, mas na sua vida pública e no governo trazendo um processo de saneamento do Estado daquilo que foi deixado pela oposição. Rubens. Secretário, obrigado pelo contato aqui com a gente, o que o senhor quiser completar, que a gente não tenha questionado, enfim, mas obrigado pela entrevista, Rolet. eu quero agradecer a você, Rubens, Leida, toda a equipe da 730, desejar a todos um excelente dia, agradecendo pela oportunidade e me colocando à disposição de todos. Obrigado, secretário. Secretário de governo, Ernesto Roller, conversando conosco sobre o cenário político aqui no Estado, inclusive sobre as críticas feitas aí pela oposição, na entrevista também aqui a Sagres do presidente do PL, Flávio Canedo, destaque-se à íntegra da conversa com Ernesto Roller, você confere a sessão do nosso portal, o sagresonline.com.br.